O Cruzeiro saiu de campo de alma lavada, não só pela vitória por 3 a 0, mas também pelo nível de atuação que o time teve contra a Ponte Preta. A entrega, a marcação sobre a saída de bola adversária e a busca incessante pela vitória foram destacadas pelos jogadores após a partida. Esse é o espírito. Queremos que permaneça esse espírito para os próximos jogos. Nós sabemos que as dificuldades sempre serão grandes, mas estamos aqui e temos que enfrentar elas. Capitão do time, na ausência do zagueiro Léo, que está no departamento médico, Manuel teve atuação de destaque na partida. Além de ser ao lado de Ramon, quase intransponível, fez o terceiro gol da equipe no Mineirão. O defensor ressaltou a entrega da equipe diante de um adversário que, segundo ele, brigará pelo acesso. É feliz pelo gol, feliz por estar jogando, ajudando a equipe do Cruzeiro. Eu acredito que todos os jogadores sabem da pressão que é jogar no Cruzeiro, sabem da dificuldade que é, mas a gente vai lutar do começo ao fim para poder levantar esse clube de volta. A luta também foi ressaltada por Arthur Kaique, que inclusive jogou com uma proteção no braço esquerdo, por ter levado pontos após um choque com a trave no jogo contra o Havaí. O atacante, autor do segundo gol da partida diante da Ponte Preta, diz que a missão da equipe agora é manter o nível de atuação dentro e fora de casa. Hoje feliz com a partida, pelo gol, mas feliz pelo comportamento da equipe. Foi um jogo muito importante, um jogo que a gente pressionou o time deles nos 90 minutos. Acho que a gente tem que manter esse espírito, tanto jogando dentro de casa como fora. Dono do primeiro gol da partida, Felipe Machado também falou na saída de campo. O volante, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro, ressaltou a marcação pressão feita pela equipe e disse que o diferencial foi a manutenção da calma para definir as jogadas ofensivas. Ainda perto do Z4 da Série B, o Cruzeiro terá pela frente o Cuiabá, líder da Série B, que não perde a quatro rodadas. O duelo válido pela 13ª rodada será na Arena Pantanal, neste sábado, às 22h.